E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca no dia dentro da roupa Quando eu te pegar, o estado é diferente, tem certeza que vai tirar a sua mente A bebida tá subindo, acaba se enlouquecendo, o clima tá esquentando e só vai caralho em você Pra gente só fazer assim ó Barabarabará Eriberibere Barabarabará Eriberibere Barabarabará Eriberibere E ae E ae E ae